E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Filsa trazendo mais um vídeo aqui no canal Cleiton Filsa. Muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. Vou tirar até o óculos aqui, a gente bateu o papo. Gente, desde o final de 2020 agora, né, para março de 2021, eu estou utilizando esse bordão, né? Muito obrigado aí pela sua preferência e pela sua audiência, mas é um bordão sincero, porque esse canal foi criado em 2018, ele tinha um objetivo, mas nós sabemos que no YouTube a gente sempre acaba mudando porque não é o que a gente quer, é o que vocês querem. O que vocês querem ver? Vocês querem ver um canal hoje em dia que tem de tudo um pouco, tem atualidade, tem informação, tem opinião. E aqui a colar uma pitada de humor bem cearense, ainda que meio tímido, mas aos poucos está acontecendo. E agora em 2021, como eu já estava planejando, uma mudança aqui no canal, mudança técnica e também uma mudança de dinâmica dos conteúdos, uma forma diferente de trazer conteúdo pelo menos para cá, para o canal, utilizar pouca edição e trazer mais a notícia, tentando se aproximar ainda do tempo real, porque é meio difícil. Para chegar ao tempo real eu tinha que estar o tempo todo no computador, mas todo mundo sabe que eu não vivo de YouTube. Graças a Deus eu tenho meu trabalho de carteira assinada, em que esse ano eu vou fazer nove anos numa empresa que acolhei ou que acredita no meu trabalho, eu estou firme e forte. E graças a essa empresa, primeiramente Deus, acima de tudo, honra e glória para ele, eu consegui algumas aquisições para o canal. Não foi através de vaquinha, não foi através de algum outro tipo de arrecadação, foi trabalho. Foi essa webcam, que agora vocês estão tendo aí uma imagem de qualidade, um PC novo. Tudo foi às custas de trabalho, gente. E graças a Deus por isso. Você também aí apoiou, de que forma? Você assistindo os vídeos, você dando like, você compartilhando, você dando risada e você chegando junto também nos grupos de WhatsApp. E de 2018 para cá, esse canal construiu parcerias com outros YouTubers. Mas na vida é assim. Umas parcerias se firmam e outras se vão. Às vezes se vão de uma forma negativa, né? Mas paciência. E durante o tempo, eu sempre utilizei alguns acessórios, né? Nunca deixei de lado a minha identidade, porque esse aqui é a minha identidade. É o que eu sou, é o que eu gosto. Eu gosto de games, gosto de games, principalmente retro. Super Mario, sempre acompanhando aí, né? Porque o primeiro jogo de 8-bits que eu conheci foi o Mario. Ah! Inclusive, eu até fiz um vídeo sobre o Sana, né? Quando eu fui com o Sana e com a Mariana. E eu comprei isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês que é legal. Eu até já gravei vídeo com... Olha só, olha só, olha só. Eu já cheguei a gravar vídeo com o quê? Eu sei que a Oplus não vai ajudar. Olha aqui a Mariana, que também já participou. É, era. Eu sempre gravei, mas era quando há mais esquete de humor, esquete voltado mais para a geek. Eu gravava com esse chapéu aqui. Ele sempre me acompanhou. Ou seja, se alguém fizer alguma foto minha com o chapéu, o bigode do Mario, ó. Eu estou achando que é ótimo. Eu estou achando ótimo. E é assim, gente. Deixei o chapéu aqui de lado. Quem sabe eu volte até a gravar com ele quando for falar algum assunto referente a conteúdo geek, conteúdo nerd. E outra coisa também. Sempre utilizei um setup dessa forma também para atrair os jovens para outros assuntos que eram antes alheios. Tinha jovens que não se interessavam por questões políticas. Eu tento trazer, mas de uma forma em que o jovem entenda. Ou então que o povão possa entender. Não é aquela coisa intelectual ou intelectualéba, mas também nem muito vulgar, nem muito zoeira demais. Porque tem gente que não gosta. É tentar. Eu estou tentando trazer o quê? Um equilíbrio. Mas o meu foco agora é o dinamismo nas informações. E outra coisa também, né? Tem gente aí que está torcendo, né? Assim, Clayton e assuntos referentes ao que acontece na web. Aquelas discussões. Sim, você está querendo dizer treta, né? Treta. O que eu vou tentar menos abordar no canal, sério, é treta. Menos abordar. Claro, só se houver alguma polêmica que envolva a todos, né? Envolva a todos aí. Mas é para falar de forma geral. De uma forma aberta para todos. Sem distinguir A, sem distinguir B, ok? E outra coisa também, gente, que eu queria falar para vocês. O canal Clayton Fulza tem algum inimigo? Clayton Fulza tem algum inimigo? Gente, da minha parte, não. Da minha parte, não. Pode ter certeza que... As parcerias são desfeitas? São. Mas eu prefiro manter da minha parte, não da parte dos outros. Da minha parte, eu prefiro manter o respeito, o zelo. E eu peço também que façam o mesmo. Façam o mesmo. Se você entra numa live minha, quando eu faço live, né? Porque o forte do canal... Vou ser sincero, o forte do canal não é live. Eu faço live para conversar com vocês. Para bater um papo, independente se venha a ser... Tem na live 5, 6, 12. Já teve um tempo aí que um milagre chegou a 300. Um milagre. 300. Não sei se foi como diz o Jean, o carro do briefing. Mas chegou a 300, chegou a 180. Mas a live é para ter um contato direto com o inscrito. Direto com aquele que acompanha. Eu não estou preocupado com o número de live. Se a minha live chegar a 6, 7, se tiver pelo menos 2, eu converso com esses dois. Eu interajo com esses dois. Se tiver só eu e a minha família, eu interajo e minha família. Não tem problema nenhum. Mas o foco do canal mesmo são vídeos. Vídeos. O YouTube quer vídeos. O algoritmo quer ser alimentado por vídeo. A live, ela é boa, é. Mas não contribui muito. Às vezes, ela ajuda a derrubar a relevância do canal. Por isso que vocês entendam que eu só faço live dia de sábado. Mas o intuito da live é bater papo com você. Conversar com você que está comigo aqui todos os dias. Todos os dias, né? Exceto quarta-feira, que a quarta-feira é o dia que eu tiro para descansar. Salvo se tiver algum assunto urgente. Mas eu queria agradecer também a vocês. Que chegaram junto, né? Esse canal já está com mais de 17 mil inscritos. 2020 é chegar aí nos 20 mil inscritos. Ou até mais, se Deus permitir. Isso foi a vontade dele. Não tenho pressa para chegar os 100, né? Os tão sonhados 100 mil inscritos para colocar a placa de prata aqui, né? Mas é no tempo de Deus, não é no meu tempo. Eu não tenho pressa para isso. Eu não tenho pressa para chegar. Enquanto isso, eu estou me divertindo. Trazendo conteúdo, notícias, informação, atualidade. A gente conversar aqui nas lives de sábado. Independente se eu estiver até sozinho. Eu converso, não tem problema nenhum com isso. Eu não me importo com isso. Se eu não me importo, por que você vai se importar? Por que você vai ficar incomodado se uma live tivesse 6 pessoas, 7 pessoas? Eu não me incomodo de forma alguma. Eu só quero apenas fazer o meu quietinho, no meu cantinho. E vocês que têm canal, façam a mesma coisa. Foquem no conteúdo de vocês. Foquem em trazer algo bom para o público de vocês. Porque é o que eu estou tentando fazer aqui. Tentando. Mas eu vou conseguir. Se bem que não existe nenhum canal do YouTube 100%. Não existe 100% perfeito. Nem Pio de Pai é perfeito. Perfeito mesmo só Jesus Cristo. A honra e a glória sejam dadas a ele. Então é isso que eu queria conversar com vocês aí. Primeiramente, gratidão aos inscritos. Gratidão aos membros. Gratidão aos canais parceiros que continuam parceiros aqui no canal. Leolage. O Jean Lucas. Dentre outros aí, o Verminoso Gamer, Shadow Jake. Líder Supremo. Dentre outros que estão chegando junto aqui no canal. Uma parceria aí firme e forte. Eu só tenho mesmo a agradecer a todos. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno bate-papo. Que já está quase 10 minutos. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreva no canal. Ative as notificações para receber novidades. Aqui no canal Cleiton Fioza. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Vamos, se Deus permitir, em 2021. Ir mais longe. Mais com trabalho. Com determinação. E com respeito. Ok? Muito obrigado a todos. Até a próxima. E tchau! E aí